Saudações calorosas a ti. Bom, vamos fazer aqui o Floor 947. Tem um detalhe, até aqui foi fácil para mim. Se você tiver builds diversas, você faz sem problema algum. Do 740, mais ou menos, até aqui eu usei essa build aqui. Aranha, o Dummy, o Reflect Beam e o Strike. Claro que em alguns momentos houve alguma rotação aqui, algo diferente, tal. Presença do Protombino e o MFR, por exemplo. Agora, simplesmente, os bichos não tomam mais dano. Uma coisa é você ter redução de dano, uma dificuldade. Outra é não receber dano algum. É o que está acontecendo. Quando as hordas chegam aqui, não tomam nenhum tipo de dano, destrói. Quando elas destrói, elas começam a tomar dano aqui, mais ou menos. Mas não resolve mais, não funciona. Então, aí o que eu fiz? Eu acrescentei o Boost Aura. Aumentou um pouco o dano das aranhinhas. Aí começou a dar dano, né? Só que, antes deles morrerem, pouquinha coisa, eles quebram. E, de novo, eles avançam e não funcionam. Terceira coisa que eu fiz. Só que, detalhe, eu só testei o mal no Prime, carregando três contas, três pessoas. A dificuldade lá é extrema, então eu acredito que vai dar certo no Floor, porque lá deu certo. Só que tem um detalhe. Eu ainda vou aumentar mais a vida desse mal. Ó, que ele tá com Fortification, Auto Repair e o Gernalte. Beleza. E o meu Reflect Beam dá mais vida pra ele. O dano... Consegue matar, mas demora. Então eu preciso que ele dure mais. É o que eu vou fazer. Como eu tô usando o Destructive Pyro no meu Strike. Aqui no meu Boost Aura. Eu vou tirar esse Vampiric. Vou colocar esse aqui, ó. Olha lá. Oi. Agora, eu acredito que eu não vou passar mais raiva. Aqui caiu um pouco, claro. Porque eu tirei o Vampiric. Mas... Eu pretendo fazer dessa forma aqui, ó. A última alteração. Seria a quarta. O Arqueiro. E as Aranhas. Vai ser assim que eu vou fazer. A quinta alteração. Vou tirar esse Poison daqui e colocar no Arqueiro. E aqui na Aranha, eu vou colocar essa Relique. O Poison é pra combar com o Reflete Beam. Que tem dano de terra. Para petrificar alguns mobs, né? Berserk. Algum miniboss. E a Aranha vai ser... Full Dano. Eu quero que ela tenha o maior dano possível. A Aranha vai ser assim. Defense Rate. Anti-Mili. Anti-Charles. Mas Destruction. Destruction. Aumenta. Explosives. Arqueiro. Defense Rate. Poison. Anti-Charles. Mas Destruction. Destruction. Gastly Curse. Ao. Reflete Beam. Post-Aura. E o Strike. O Post-Aura. E o Strike. O Strike Guard. Quanto a Flame Aura. Aí eu uso assim. Se eu precisar aumentar o dano. De um ou de outro. Eu uso essa Relique. Se eu precisar de maior range. Use essa. Basicamente é assim. Vamos lá. De um. De um. De um. De um. De um. De um. Vamos lá. 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 Vamos lá.